Oi gente, nós estamos aqui na Vila do Foguete para mostrar para vocês aonde está a caixa secreta. Vem aqui nesse lugar onde inicia o minigame que você precisa voar com o foguetinho nas costas e logo que você sai da plataforma você já precisa pular para baixo e pegar a segunda caixa secreta. Olha só, 50 tickets, 200 bolinhos galera, foi demais! E depois de pegar a caixa você pode fazer a sua corrida normalmente.